A CIDADE NO BRASIL Eu também quero saber Olá! Depois leva Não se passa a virar a tentar de cima Até aqui Olá! Olá! Vamos a gravar? Acho que sim Olá! Olá! Olá, meu pequenino! Olá! Olá! Olá, meu pequenino! Olá! 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 Olha a pequenita! Olha a pequenita tão linda! Eu adorava estar a esquira Olha, já me deu uma morrida Olha que coisa mais linda deste mundo! Olha que coisa mais linda deste mundo! Olha que coisa mais linda deste mundo! Olá! 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 Olá!